What's up guys? Casey here, started this video in English for a different item. Passaram pra mim o nick de um cara que é top maestria catering do mundo. Olhei aqui pelo próprio LOL, fala que a maestria é 819, mas olhei no site vizinho, dá mais de 9 milhões de pontos de maestria. O nome dele nada mais nada menos que... Draconã ama invejável? Não sei hein, mas eu acho que ele ama mesmo, é a catering galera. Porque o fundo do wallpaper dele do LOL é a catering, a foto do ícone é a catering, e ele se encontra no Prata 4, ele ama LOL e só joga de catering. Vamos ver o que vai sair disso aqui, já deixa o like. Galera, o cara tá de catering, de colheita, tem uma serafine do lado e vai enfrentar uma MF Nautilus. Cara, preocupado hein galera, tô preocupado, o que pode sair de um cara que só joga de catering e tem mais de 9 milhões de maestria. Primeira itemização, espada longa, com a poção refil, que eu já expliquei em vídeos atrás galera, a poção refil é bom pra quem quer dar aquela economizada e não gastar tanto com o pote. Porque o nome já fala poção refil, ela cura menos, tem menos carga? É. Mas quando você for base, ela refila, então ele já faz essa economia pra segurar um gold, focando, fazer a sua itemização ideal. E qual será? Iremos descobrir. Cara, matchup de MF e Nautilus aí, eu sinto que se o Nautilus for brabo, é pra MF e Nautilus ganhar, véi. Só que agora, serafine e Caitlyn tem mais pressão de lane, né mano? Eu acho que ele tá tudo na mão desse Nautilus, pra ver quem vai ganhar lane. E já gostei de como o Draconã joga agressivo, sempre devolvendo ataca aqui nos caras, viu? Trap nível 1, que ele já upa, põe em qualquer lugar, porque se pegar, pegou. E vamos ver, será que esse tem um macete de nível 2? Ó, a MF pegou nível 2 primeiro. E o Nautilus ainda não, o cara perdeu baita minions, mano. Agora, todo mundo nível 2 e o Nautilus tá 1, igual um pão. Ó, ó aqui, o Nautilus já deixando a lane difícil. Era pro Nautilus tá nível 2, andando pra frente pra querer gravar, mano. Só que ó o tanto de HP que o cara já tá sendo chumbado, o tal do chamboso, né? Olha ele, cancelando o auto-ataque, não sabe pra onde que vai. Tá tomando todos os auto-ataques do Draconã, que sabe punir com essa Caitlyn, viu, véi? Mas deixa eu ver na parte de cima, galera, pausa, pausa, pausa tudo. Cara, simplesmente um Ranger fez um path de 3 campos na parte de baixo. O nome dele é Hide on Mato. De fato, ele tá escondido no mato. E ele sabe que tem um Kratos fazendo aqui o head. E vai chegar um Dr. Mundo que guivou a wave do top pra vir ajudar o seu selva. O que que vai sair disso aqui? Beleza, ele cancela o recal, Hide on Mato. Repara o posicionamento dele. Ele suspeita do HP do Kratos. Ele pode tá pulando a cabeça dele. Vai ter esmaitado. Acabou esmaitando mesmo. O Ranger acabou esmaitando o campo. Deixou o cara sair vivo, sendo que ele poderia ter flashado atrás. O Dr. Mundo não vai deixar barato. Mas ele tem flash. Usa agressivo. Pega o First Blood aqui, o Hide on Mato, em cima do Argon de Kratos. Agora o Dr. Mundo aqui só completa, né, galera? Fica fácil. Hide on Mato? Você saiu do mato? Tentou ludibriar de uma forma ali, mas não deu certo. Vamos voltar pro Draconã, que é o que importa. 9 milhões de maestria jogando apenas de Caitlyn. Eu acredito que essa Seraphine spamou tanta skill na lane que ela deve ter roubado alguns minions. Repara que ela já tem 9 de farm, né, mano? Redinha no nada? Tá assustado, Draconã? E o Hide on Mato quer invadir mais uma vez. Sem pisar no mato, ele só vai reto. Ele anda. Ele quer ir em direção ao Kratos. Ele quer muito pegar ele. Chega, Dr. Mundo, dessa vez. Mas porém o Forest de Yasuo tá do lado. O Hide on Mato chega pulando. Não sabe se vai pra lá, pra cá. Vai pular no Kratos a qualquer momento. Olha a barreira do Yasuo em cima de um Kratos que não muda em nada. Yasuo vai pra cima. Acredito que o Kratos aqui só morre. Nossa, velho. Esse Yasuo aqui, sei não, hein, galera? É um Yasuo digno de prata mesmo, mano. Isso aqui, velho. Bem digno. E a trocação não para, mano. É trocação em cima. Trocação na parte de baixo também. Tirou o Tuque do Dr. Mundo. Foi pra cima o Yasuo juntamente com o Hide on Mato. Vai matar! Matou o Dr. Mundo. Acabou a mana do Kratos. Ele não sabe o que faz. Dava pra matar o Kratos. Não perceberam que ele tava sem mana. Gastou a última bolinha. Pode ter o pulo. Foi pra cima. Hide on Mato. Era só desenhar da bolinha. Não conseguiu a tempo. Abate na mão do Kratos com facilidade. Porém o Yasuo quer mais. Forest é o nome dele. Ele sabe da movimentação. Ele suspeita do Kratos andandinho. Ele vai pegar ele de surpresa. Agora! Será que mata? Vai dar o Qzinho. Vai dar o E. Alto ataque. Ficou fácil. Barreira pra dar um swag. Des... Cara, se o Yasuo, galera, andasse reto... Eu vou voltar pra mostrar. Se o Yasuo andasse reto e não tentasse usar... Uau, ó. Reto. Anda reto. Ó. Aí ele ainda volta pra tomar bolinha de propósito. Aí ele ainda desvia pro lado em vez de desviar reto. Ele desviou no único lugar que dá pra tomar bolinha, véi. Ah, mas que esse cara é ruim? Não, cara. A gente tá no prata. Você tem que parar de ser ignorante e observar direito que lá a galera tem empatia, mano. Matou. O jogo ficou fácil, mas eles devolvem a kill pra igualar o jogo. Por isso que é o jogo mais igualitário. Você ainda não percebeu que o jogo tá 3x3? Lá no prata funciona assim. Olha esse Kratos fazendo as larvas, mano. Cancelando auto-ataque. Não consegue dar a bolinha nos três. Ele cancelou três auto-ataques, mas consegue pegar uma larvinha aparentemente. Ele consegue sair agora porque o Raiden o mata? Suspeita. Vai pra cima dele. Tornado. Do Yasuo. Chega o smite ali só pra poder smitar mesmo. Acabou errando. Mata com facilidade. Quase que pega as três larvinhas. Se pega, eu falava que era o Orph, hein, mano. Se pega, eu falava que era o Orph. Mas é ok. Jogo conturbado agora, hein, galera. Empatia dos pratas dessa vez não teve, não. O jogo tá 6x3. Para a equipe azul. E vamos voltar pro foco do Draconã, que é o nosso homem a ser analisado. Bom, agora eles estão tranquilos, né, galera. Nível 5. Os dois AD. Só o Xamboso que tá um pouquinho de nível atrás. E damage. God damage. O Yasuo tá de crespo, galera. Isso aqui rola e funciona mesmo, velho. Vocês já viram isso em algum lugar? Eu fui perceber agora, velho. Tudo bem que é o Yasuo top. Então ele fez essa runa em específico porque sabe que tá contra o Dr. Mundo. Vai trocar bastante vezes. E esse Yasuo tá forte. Tá 3x1. Que rola, rola. Ó, o Raul falou que é meta do celular essa runa no Yasuo. Interessante. Vou falar que é interessante, então. Ride ao mato. Passa pelo mid pra tentar arrumar alguma coisinha. Mas não tá escondido no mato dessa vez. Só acabou dando aquela passada mesmo, né, mano. E ele desce de reto pro bot. Ele faz uma movimentação diferente pra poder invadir. Não tem vida fácil pra esse kart. Vai roubar. Esmaita. Esmaitou o campo. O Argon. Mas sabe que tem um Raid ao mato dentro do mato. Vai pra cima. Serafina acaba errando todas as skills. Flash do mato. Que vai querer ir pra cima. Ult da MF. Cancelou. Pra poder matar o Mataforra. E vai conseguir o ultimate que vai dar dano. Vamos ver. Não tem êxito no dana, galera. E pode ter dragão. Dragão esse que o Draconã pode chegar pra poder evitar. Pra poder parar. Será que consegue? Será que não consegue? Ele só apenas põe algumas traps. Põe algumas wards. E volta a puxar ali. Ok. Ok. Dragão vai ser de fato do Raid ao mato, hein, mano. Mostrando ser um jungle mais dominante. Diferente daquele kart. Meu amigo. Mano, tem um Sheriff cansado lá no... No mid já também, hein, mano. Zero barra dois. Magro, hein, mano. Magro que dói, velho. Pressão junto com as larvas aqui. Agora também vai ser do Draconã na parte de baixo, né, galera. Já pegando essa primeira barricada. E por que que tem um Kratos invadindo do nada, hein, mano? Sendo que o Ringer que tava invadindo... Eles vão acabar dando de encontro um com o outro, não? Deixa resetar o sapo de propósito. Pro inimigo não saber que ele tá por aqui. Ele suspeita. Vai pra cima do lobo. Argon fica meio parado, em choque. Não sabe se rouba o campo. Não sabe se sai. Roubou! Quase que ele consegue roubar. Gasta toda essa mana. Não adiantou deixar o campo resetar de propósito. Porque acabou sendo visto. Acabou levando o Raid on Mato pro mato. Que ele pula com facilidade pra cima do Argon. Mas ele flacha. Consegue sair vivo. Que cara rápido, eficaz e inteligente esse Kratos, hein, galera. Agora ele volta pra Django com o Rabinho entre as pernas mesmo. Vem farmando esse Red tranquilo. Mas porém o Raid on Mato não vai deixar barato. Ultimate é só pular na cabeça. Pegou o Abate com facilidade. Cara, esse Argon de Kratos também não se ajuda, hein, galera. Ele também não se ajuda. E o Raid on Mato não é bobo nem nada, mano. Tá indo só punir. E vamos ver a itemização agora do Draconã. Ele pegou mesmo, galera. Três espadas longas. Com espada GPC, velho. Medo de perguntar o que esse cara vai fazer de primeiro item, mano. Precisava dessas três espadas longas, velho? Será? Tá fácil a Lene aqui pra ele. Ele tá com 91, 92 de farm. E a MF inimiga tem 62. Tem mais Abate, porém a pressão de Lene é do Draconã, mano. Draconã que vem por esse ritmo. Ultimate do Nautius pra tentar fazer alguma coisa. Flacha pra poder sair da UTI da MF. Não tem a Ultimate aqui. O Draconã pra completar. Talvez com o daninho da colheita dá pra dar até um caldo, mano. Ultimate! Seraphine pega com eficaz. Deu a kill fácil na mão do Draconã. Cara, jogar de quente com a Seraphine dessa do lado também fica fácil, não? 3 barra 1 nosso amigo Draconã e pegando barricadas. Aí fica fofo, hein, mano? Olha esse aqui. Acabou. Acabou. As traps são fofinhas. Parece que trap não é o force da casa dele, não, hein, mano? Que isso? Eles vão tancar até levar? Executado na torre pra tentar pegar o force brick? Se leva a torre, eu falo que valeu a pena, mano. O Draconã sabe que pode ser arriscado querer pegar essa torre aqui. Já chega Raidion Mato, lutado com seu Ultimate. Põe a trepe no pé, trepe no pé, com curar. Consegue sair correndinho. Quase que acerta o quê? Se acerta o quê? Mas o R teria matado. 1.600 na mag. Com 3 espadas longas. Isso aqui. Dá pra fechar alguma coisa? Mas eu sinto que ele comprou essas espadas longas. Peraí, quê? Oi? Galera, cedo, mais uma vez, aos 13 minutos, outro cara das análises que faz Último Sussurro como um dos primeiros itens. Marquinhos, mas Último Sussurro não é um item pra penetrar a armadura? E nem tem tanta armadura do outro lado. Vamos ver. Tem já, galera, a armadura do Nautilus. A armadura base que cada campeão tem. E vou além. Descobri também, vendo as outras análises, que Último Sussurro é um item que dá penetração de armadura nas torres. E você sabe que D-Caten, o cara quer levar as torres. Vai ser fácil pra ele penetrar essa armadura que a torre tem, por exemplo, 175. E as outras torres que ele vai bater no mid, no top, e lá vai. Então eu acredito que ele pensou nessas coisas e já comprou ali, junto com a espada gpc, uma picareta. Acredito eu que ele vai fazer gume de próximo vídeo. E aí, galera do YouTube? Deixa nos comentários, porque tem gente do chat duvidando. Essa penetração do Último Sussurro penetra ou não na armadura da torre? Discorra nos comentários. Foi pra cima, acertou tudo mais de lockdown. O Draconã não consegue acertar essa trap. Vai pra cima atacando o Quezinho e pôr no ritmo. Usa a redia no nada pra dar uma assustada no cara. Cuidado com o grab, o Draconã fica um pouco mais tranquilo. Ultimate da Seraphine. Dessa vez a trap pega. Nem precisou. Foi só chuchar o auto-ataque. Cara, que Seraphine braba, galera. Na moral, velho. Sai daí, Draconã, meu filho. O Lockdown tem quatro, três pessoas indo em direção deles. Chegou o Gabriel Garçom. Gabriel Garçom toma todo esse dano. O Rengar fica meio paradinho lá atrás. Ultimate do Yasuo. Será que a Seraphine consegue? Não. Tomou o grab do Chamboso. Acaba morrendo. E, galera, quem pegou o shutdown na Keitri foi o Nautilus. Situação terrível para o time, hein, mano. Sabe que eu fosse pro Rengar, fosse pro Yasuo. Era bem melhor, velho. Mas agora o Nautilus pegou esse shutdown, mano. Aí dá uma pegada. Raidão Mato olha pro dragão. Dá uma parada. Dá uma pensada. Vai fazendo esse objetivo. Kartos e Doutor Mundo tá fazendo esse arauto. Ultimate do Seraphine. Aonde que é? É no dragão. No Raidão Mato. Sem visão. Com a Ultimate do Kartos também. Muitas Ultimate globais. Não consegue ter o êxito no dano. Porém, White Indio vem devagarzinho pra poder fazer essa contestação. Será que ele rouba? Será que ele mata? Garante o dragão Raidão Mato. Flacha pra sair vivo com a sua vida. Já vamos voltar aqui pra ver o Draconã. E pôr nesse ritmo no mid. Que foi visto pela uma visão. Mata Flach acaba usando o seu Ultimate. Ele vem andando no Força. O Flash. Tem alguma trap? Será que ele acerta dessa vez? Acertou a trap. Já apoiou atrás da sequência. Redia. Acertou o stun. Com o Qezinho. Fica fácil. Ultimate. Tem o dano? Tem o dano. Fácil. Abate. Na mão do Draconã. Que fechou de fato, galera. Gumi. E olha ele penetrando as armaduras da torre. Ele quer mais. Draconã! Sai daí, meu filho! Se empolgou. Pegou o Double Kill. Mas acabou morrendo pra torre. Exauste do White Indio. No nada. Hanger pula pra dar todo esse combaço. Será que tem redinha? Será que tem auto-ataque? Será que tem redinha? Tem! Toma o auto-ataque do Qezinho mesmo. Ai, John Mato. Pega mais um abate. E ainda manda um joinha. Deixa o like. Deixa o like. Galera, esse é Ezio. A torre penetrou nele também. Isso é verdade, hein, velho? E vamos ficar de olho no Draconã. Qezinho. Pra poder limpar o wave com tranquilidade. Vai pra cima. Agradeceu pro Batafone. Cuidado, Draconã, meu filho! E põe esse ritmo todo folgadinho. Tem que tomar cuidado com o Xamboso que vem pôr na cara. Ele usa os Minions, galera, pra desviar do Q do Nautilus. E quase matou com o seu Q. Olha o ultimate do Xeraf! Acertou a primeira bala. Segunda, terceira no Nautilus. Belo abate. Olha da onde o Xeraf lutou, hein, mano? E pegou essa aqui, ó. Esse boneco é zika, hein, velho? A MF tá pingando que o Nautilus tem um R. Tá querendo pôr uma culpa nela. Olha o grab do Xamboso dessa vez. Ele pode usar ultimate. Seraphine. Acaba pegando na Aurora lá atrás também, que acaba morrendo pra ultimate da Caitlyn. Tem ultimate do Kratos caindo aqui agora. A qualquer momento, Raid, eu mato! Empolgou! Pulou! Não conseguiu pegar esse abate aqui agora. Todos querem matar do Draconã. E ele vai pra base. O que será que ele vai fechar, hein, mano? Caramba, é isso mesmo, hein, galera? O cara faz lembranças de Dominique de segundo item pra Caitlyn. Essa eu nunca tinha visto, não, mano. Diferente. Ele deve ter um tipo de informação que a gente não tem, tá ligado? É isso, né? E o Gabriel Garçom lá no top só combo, né, mano? Cuidado, Gabriel Garçom. Ó o boneco novo pulo e essas paredinhas menores. Interessante, hein, velho? Aquela mornada, aquele arã no mid. A Botlane tá no mid. O Xeraph não sabe ir pra side. Estão dividindo essa XP faz tempo. E fácil. Terceiro dragão, aparentemente, aqui. Não vai ter contestação, mano. Olha isso. O Botlane pegou a pressão. Poderia pôr a cara lá. Doutor Mundo, guivou o top pra poder ir. O Xeraph ulta pra tentar roubar mais uma vez. Ou é matar. É roubar ou é matar. Todo mundo, todas as ultimates pra cima do Raid. Eu mato. Acaba conseguindo eliminar o Gabriel Garçom. Acaba tomando ult da Serafine. Com o último Qzinho do Doutor Mundo. Pega a kill. E sobrou agora pro Xamboso. Sai daí, Xamboso. Meu filho. O Draconã tá querendo fazer uma traboia. Ele atravessa a parede. Vai dar de cara com o Mata Forward. Olha ele. Como ele usa suas prespicácias. Será que ele usa uma trap? Usa a Tepre? Demorou pra usar a Tepre? Tá pensando direito o ultimate da MF. Vai acabar pegando em todo mundo. Com a ultimate do Doutor também. Que quase acaba sendo perfeita. Lockdown. Toma esse greve. Flecha do Draconã. Pra poder ajudar o aliado. Mas vai deixar o Mata Forward sair vivo dessa vez. Draconã tá usando umas redinhas aí. Duvidosa. Porém. Ele já tá a 10 barra 3. Aos 21 minutos. E o que será que é o terceiro item. Do nosso amigo Draconã. Outra espada gpc com o cetro vampirico. Só que item de Attack Speed ele não tá fazendo. Bom. Essa T2 do mid já caiu galera. Não sei de bem ao certo o que eles estão fazendo aqui. E nem o Chamboso que tá fazendo. Mas ele dá todo o engage. Vai pra cima. Tenta sair. Draconã. Tomou todo o combo. Forest. Ultimate. Pisou na Tepre. O Ringer pra comemorar. Raid ao Mato. Flash pra comemorar do Forest também. Mas ele quer mais. Ele tá com fome. Ele tá com sede. Ele levanta. Caramba. E aço tá muito forte galera. Não. Três itens fechados já. Tá surfando na cara dos inimigos. Pegou com facilidade esses abates mano. Agora azedou. Simplesmente morreu quatro pessoas. O Kartz ainda acabou morrendo aqui na topside também. Pro Gabriel Garçom. Fudeu velho. Bom. Razaguido e aço. Cara. Tô vendo que esse aço pode ser um problema. E será que ele é Smurf mano? Que prata é esse hein galera. Que consegue ter o farm perfeito. Deixa eu dar uma acelerada. Eita. Esse Forest quer aprontar hein mano. Olha onde ele entra. Olha o que que ele faz. Quezinho do Xeraf no nada. Toma todo o dano ali. De longe. Gabriel Garçom. Lockdown. Acaba sendo pego por um raid. Mas a ultimate da Serafina que acabou sendo pego foi ele. Gabriel Garçom também morre. Ultimate do Iaço. De longe. Mais um grab. Outro flash horroroso de prata do Forest. Porém conseguindo fazer um triple kill. E deixando o jogo do Draconão um pouco mais difícil galera. Será que esse Iaço é capaz mano? De carregar esse time mano. E o Iaço de coletora. Primeira vez que eu vi. Cara que doideira. E eles ainda calam o Baron hein galera. Será que vai fazer o Baron sem o jungle véi? Porque o Raidão Mato tá morto. Barão no prata esse galera. Que parece que sai a partir dos 30 minutos hein mano. Parecido com o Baron dos ferro. Barra bronze também viu. Vamos ver. Cara vamos fazer muito fácil né véi. Iaço é muito bom pra dar. Ó o ultimate da IMF. O Karts pode querer roubar. Ele sai do pitch. O Iaço acaba matando. Volta pro pitch. Se a Karts rouba na bolinha. Não. Demorou pra reagir. A IMF quase morre pro Baron. Cara foi no limite. Essa play véi. No limite véi. Misericórdia véi. Que que tá acontecendo véi. Consegue limpar essas waves aqui. Pros cara não os albaram. Porém o que eles querem é o bafinho galera. Tão lá esperando nascer. Tem a pressão do Draconã com os minions aqui. Agora o Karts já é pego. Ultimate da Serafina. E que é o ultimate do Karts. Vamos ver o dano que vai dar. Meu Tormundo. Acaba indo pra cima do Iaço. Será que vai ter o dano? Grabe do Nautius. Mas conseguiu matar mesmo assim. Raid ou Mato. Tá querendo focar o dragão. Mas acabou virando pra matar o Karian. E lá atrás. Lá atrás eles não conseguem passar. Ultimate da IMF. Meio desesperado. Mas de uma forma de garantir o objetivo. Dragão do bafinho. Pra equipe azul galera. Que que o Draconã vai ter que fazer galera. Pra poder segurar esse jogo. Que que vai acontecer daqui pra frente mano. De bafinho é complicado demais. De segurar. Demais. É e chegou a informação galera. Que esse cara tem 50 anos. Esse monokate. E ele ama lolzinho viu. Ultimate da Serafina. Passa tudo na barreira do Iaço. Todo mundo fica usando tudo na barreira do Iaço. Acabou tomando o ultimate do Forest. Que é a Serafina atrás. Todo dano. Será que completa? Flecha agressivo. Completou o Draconã. Cuidado com a Aurora. Cuidado com o Heiga. Dá todo dano com a EJ. Com o Quezinho. Pode poder dar algum alto ataque na Aurora. Mas ele tá com medo. Enquanto isso o Dr. Mundo segura. Mesmo o time inimigo tendo. Mais uma ultimate do Karts. Mesmo o time inimigo tendo o bafinho. Tenta segurar. Ultimate do Karts mata o Hanger. Gabriel Garçom tá muito low. Draconã não sabe se vai pra cima. Ele tá com um pouco com medo. Por que ele tá crescendo de medo? Ele deve estar resolvendo algum pepino. Pepino esse qual galera? Descobrimos que ele tem 50 anos. O que é que um cara de 50 anos vai resolver? Vai pagar boleto? O que será que é hein mano? Marquinhos você já percebeu que os novos campeões do LoL andam feio? Tipo o Ei e a Aurora? Cadê a Aurora galera? Anda feio? Anda parecendo que tá pincelando alguma coisa. E acabou tomando o slowzinho do Dr. Mundo. Pode acabar tomando esse chase. Usa o W pra sair correndinho. Draconã não sai desse arã no mid. Os caras só sabem pro mid agora hein mano. Que loucura. Ultimate da MF. Essa MF realmente é do enxame viu galera. MF do enxame. Que Uta pra te ajudar a limpar os Minions, os Objetivos. Que? Cariani? Você ficou louco Cariani? Enlouqueceu. Tá dando cabeçadas na torre com o Demolino e os Minions. Vai conseguir levar. Sai daí meu filho. Vem com o Fantasma. Pode estar tomando a Ultimate da Aurora. Que parece que não funcionou por conta da passiva dele. Usa pistouro. Enquanto isso ele rouba o barato. Quase rouba o barato do Kartos. Cariani meu filho. Arbaro pra você. Sai daí. Ultimate do Kartos. Logo atrás foi pego pela Seraphine. Ultimate da KD. Tancou. Não tancou o Chaboso. É inimigo. É amigo. Acabou ficando aqui agora. E vai acabar morrendo. E pode ser GG galera. Será que o jogo vai acabar dessa forma mano? Não é possível. Foi tudo um plano dele. Cariani. Lurando os inimigos. Batendo na cabeçada na torre do mid. Eles acharam que ele tava louco. Enlouquecido. Mas era tudo plano dele. Vai pra cima Argon. Vem de dar o seu slowzinho a qualquer momento. Pegou no Raid ou mato. Inibidor vai caindo. Draconã. Acaba dando pra frente. Não consegue ter esse range. Faltou o canhão. E eles querem mais. Ele quer tudo. Ele vai bater nessa torre aqui. Juntamente com o Cariani. Vai acabar caindo com facilidade. Cabeçada. Toma. Curar. Pulou. Raid ou mato. Acabou conseguindo matar ele. Pode morrer pro Ignite. Cariani ficou maluco. Tá batendo na torre. Ninguém consegue ajudá-lo. Aurora completa. Gabriel Garçom. Sai daí meu filho. Vai buscando mais um abate. Sai vivo. Lockdown com pouquíssimas vidas. E Gabriel Garçom vai dar chase. Já teve flash do Lockdown. Um pouco desesperado. E consegue. Sai vivo. Meu amigo. Ainda temos um jogo. Galera. Não acabou. Teleporte. Meu Deus. O Yasu deu TP no top. Pode acabar dando esse GG. O que ele vai fazer? Tá vivo o White Indio. Tenta limpar os minions. Pelo menos ele faz não ser GG. Vamos ver. Meu Deus galera. O Forest tá animado. Acabou tomando esse stunzinho. Vai o White Indio com o Exaust. Consegue segurar. Limpa um pouco dos minions. Chega a Serafine. Ultimate. Errou 1. Errou 2. Errou 3. Errou 4. Errou. Acertou 1. Acertou 1 pelo menos. Vai levar o Inibidor do Midi também. O Forest que ignora todas as skills. E leva com tranquilidade. Cara. Não é possível. E eles ainda continuam nessa gameplay galera. De segurança. Eles ficam dentro da base esperando. Agora eles decidem sair. Mas eles voltam. Ficam esperando. Olha isso. Galera. Possível. Última luta do jogo. White Indio da AB dentro da base mesmo. Forest. Pera. Volta. Volta. Tem que voltar pra ver isso aqui. Pera aí. O que o Forest arrumou galera? O cara mais forte do outro time. Como que ele jogou pra fazer essa caca mano? Ó. O Forest tem um super creepy. Ele anda pra frente não ligando muito. Acabou usando o Uau aqui agora. E andou reto na cara da Serafine. Vai tomar ultimate. Ultimate com todo combo. Acabou pegando todos os jogadores. Draconã erra todas as trepas com os cara parado. Ultimate no kart. Com o Sheriff. Vai acabar tendo esse dano. Vai pra cima. Mata a Flamme. Mesmo de bafinho galera. Os cara conseguiu perder a luta. Ficou 4 por 3. Mesmo outro time tendo bafinho pela bela ultimate da Serafine. Foi um pouco infeliz esse aço. Usando aquela Uau daquela forma. E andando na cara da Serafine. Achando que nada ia acontecer. Esses caras tá na Disney. Sai daí Gabriel Garçom meu filho. Deu um pulinho. Não conseguiu sair com o rabinho entre as pernas. O jogo agora vai dar aquela calmada. Ultimate do Draconã. Quase que mata. Mas pegou mais uma colheita. Colheita essa que ele já tem 33 estacadas. Ligou o Fantasma. Cariani. Ele quer buscar. Ou ele vai pro GG. Ligou o Fantasma. Vai indo pra cima do Gabriel Garçom. Que vai caetando do jeito que dá. Ele meio que ignora. Ele quer bater no Nexus mesmo. Cariani desse jeito. Você vai morrer rapaz. O cara Zé. Cariani ficou louco. O Cariani ficou louco galera. Bateu o pré-treino do Maquiavel. Ficou maluco. Meu amigo galera. Esse cara que vai ter que receber uma análise especial. Não tem cabimento. Um trem desse. Que elo é esse. É no Prata 4. No seu auge do Prata 4. Cariani tá com o pré-treino vencido. Pelo amor de Deus. Outra aranha no mid. Galera. Não para de ter aranha no mid. Esse game. Cuidado pra não ser pego. Ele dá o quezinho. Cuidado com o tornado. Ultimate do Yasuo. Tudo pra cima do Dracoran. Meu filho. Acabou sendo morto. O Kartos. No meio da luta. O Kartos parou. Pautar na frente de todo mundo. O Ties que tem efetividade. Veitou um pouco os inimigos. Com a ultimate do Sheriff. No Gabriel Garçom. Vai buscar. Vai buscar. Mais um. Flash. Com a ultimate. Dano da Seravine. Completou galera. Ace. Pra equipe vermelha. Será que é o fim do jogo? Olha quem que já nasceu. O Tano. Usando tudo. Pra ir reto. Lá bater no Nexus. É ele. Kariane. Do lado do lockdown. Porém o Kartos já tá na frente. Vamos ver. E brigado hein João Sulista. Pelo resumbo. Kartos. Acabou morrendo pros mínimos galera. Na hora de dar GG. Se não for GG. Será que tem a ver? Tão pingando todo mundo no Kartos. Porém galera. É apenas um Nexus aqui. Open não. Porque o inibidor nasceu. Kariane já dá as suas cabeçadas. Quem será que vai acabar nascendo em Raidio Mato. Eles tem 10 segundos. Todos pingam. Pra poder focar o Nexus. E vai dar certo. Vai conseguir. Kariane. GG galera. Vitória garantida aí da equipe do Draconã. Que foi analisada da vez. Com mais de 9 milhões de maestria. No Prata 4. E acabamos encontrando o Kariane. Que ainda fechou o jogo. Com aquela bela ultimate da Seraphine. Salvando tudo. A galera da live me mandou. Descobrimos que o Draconã faz lives. Ele ainda faz lives. Vamos ver. Ele parece que é um senhor de 50 anos. E ama jogar de cater. Olha como ele vai. Olha a cara dele. De concentrado galera. E aí. A gente faz uma análise dele. Com o POV dele em live. Já deixa nos comentários. Se vocês querem muito isso. Se você gostou. Deixa o seu like. E um comentário logo abaixo. Me mandem nome de pessoas. Pra poder analisar. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho